What's up guys? Eu sou o Brian, eu sou americano, eu sou dos Estados Unidos, mas eu viajei bastante pelo seu país, o Brasil, e hoje queria te falar a minha cidade preferida do Brasil. E antes de te falar qual cidade que é a minha preferida, queria falar também que eu não visitei todas as cidades no Brasil. Ainda não visitei várias regiões do Brasil, eu só visitei o nordeste uma vez, eu nunca fui para o norte do país, eu nunca fui para Amazonas, Manaus, queria muito visitar esses lugares e essas cidades, mas até agora, até hoje em dia, de todas as cidades que eu já visitei aí no Brasil, Floripa, Florianópolis é a minha cidade preferida. Na minha última viagem pelo Brasil, eu parei em Floripa para fazer um tour pela ilha de Floripa para conhecer mais sobre a cultura, a história, a economia, como as pessoas vivem lá, o que eles fazem para se divertirem. Então, foi muito legal, aqui está a minha primeira razão por que Floripa, Florianópolis é a minha cidade preferida. A primeira razão que eu amo essa ilha, essa cidade, é por causa da natureza, e a gente está fazendo uma trilha agora, acabamos de visitar os dunos também, mas a ilha é tão linda, tipo, você chega em um lugar lindo, ou por causa da vista do mar, ou por causa da lagoa, ou por causa da natureza verde, tipo as plantas. É um lugar que toda vez que eu vim visitar, eu fico impressionado com a natureza do lugar. Daí, é uma coisa que me lembra muito de onde eu sou, de Colorado, é natureza diferente, mas ao mesmo tempo, você vai fazer uma trilha que é mais bonita do outro, e vai conhecer outra trilha que é mais bonita ainda. Então, eu gosto de ficar fazendo coisas, trilhas, as pessoas aqui, eu acho que as pessoas que moram aqui na ilha, estão acostumados em fazer trilha, em fazer coisas fora de casa. Então, estou gostando bastante da natureza daqui, essas trilhas, estou sem ar, estou me divertindo bastante. Então, a primeira coisa que eu realmente acho que Floripé é o melhor lugar que eu já visitei no Brasil, é por causa da natureza, das trilhas, das praias. Ah, e falando sobre as praias, eu também gosto daqui porque eu percebi muitos, tipo, anos atrás, as primeiras vezes que eu fui para a praia aqui no Brasil, que os brasileiros amam ir nas praias que tem cadeiras, que tem guarda-sol. As praias que você pode pedir qualquer tipo de comida. Calma gente, olha isso aqui também. Acabei de chegar nesse lugar, que linda, né? Mas, enfim, voltando ao assunto das praias, tem bastante praias aqui em que você pode ir para as praias e não tem ninguém. São praias vazias. Eu prefiro visitar esses tipos de praias. Mas, se vocês gostam de outro tipo de praia, também tem aqui na ilha, né? Então, olha, olha isso. E quando a gente termina essa trilha, no fim da trilha, tem um almoço caseiro preparado para a gente. Então, vamos ver como que é. Realmente, gente, esse almoço foi muito delicioso e isso é outra coisa sobre Floripa que eu amo. É a diversidade da comida e todos os restaurantes gostosos que a ilha tem. Essa ilha sobrevive com turismo. Eu vi que 95% das pessoas que moram na ilha trabalham na indústria de serviços. O resultado é muitos restaurantes gostosos e muita comida diferente, interessante. A gente visitou uma fazenda de ostras que também é outra indústria que está crescendo na ilha. Então, comemos ostras cruas e ostras cozidas. Tem muitos restaurantes com essas ostras que eles crescem no mar de Floripa. Também visitamos um restaurante de coxinha. Eles só servem coxinha. Eu acho que esse restaurante de coxinha é meu restaurante preferido de todo o Brasil. Tem qualquer tipo de coxinha que vocês podem imaginar. Então, para mim era a melhor parte da viagem para a ilha. Mas outra coisa que é muito interessante sobre a ilha é a história. Então, além da comida, além da natureza, tem uma história muito interessante em relação a essa ilha. A primeira coisa que muitas pessoas pensam sobre os manezinhos é como eles falam. Eles usam português um pouquinho diferente. Eles usam tu em vez de você. Oi! Eu amo banana. Ah, tu amas banana? E eles falam muito rápido. Eles têm algumas outras coisas, expressões que são únicas da ilha. Então, aprendemos da nossa guia. A ilha foi fundada muitos anos atrás. Essas quase não foram as primeiras pessoas para chegar de Portugal na ilha. Um grupo dessas pessoas que moravam numa outra ilha de Portugal chegaram na ilha de Floripa e começaram a falar o português deles. O português que vocês vão escutar desses manezinhos é o português dessa ilha na portugal, onde eles falam nesse jeito um pouquinho diferente. Eu ainda acho que o sotaque dos manezinhos é mais fácil de entender do que o sotaque das pessoas que moram no nordeste do país. Mesmo que eles usam tu em vez de você, ainda acho que o português deles é mais fácil de entender e é muito divertido falar com eles porque o português deles é fofo. Eles falam num jeito fofo. Estou falando isso com respeito e eu realmente amo esse sotaque. Mas eu gostei bastante de aprender sobre a história da ilha. É sempre muito divertido aprender essas histórias dessas cidades no sul do Brasil e a influência de Portugal e os outros países da Europa. Uma outra coisa interessante sobre a história dessa ilha é que a Espanha conquistou essa ilha e pediram para trocar com Portugal com a ilha de Colônia, que era uma colônia de Portugal e hoje em dia é de Uruguai, fica em Uruguai. Mas é muito interessante aprender que antigamente tinha uma época, foi bem curta o momento, mas era uma ilha da Espanha até eles trocaram essas ilhas. Então vocês podem pesquisar se vocês querem aprender mais, mas a história da ilha é muito interessante. E mais uma vez eu vou falar para vocês que eu ainda não visitei todas as cidades no Brasil. Eu não estou falando que as cidades que eu já visitei, que não são a minha preferida, não são legais e que eu não gostei dessas outras cidades, mas Floripa é um lugar único e por isso a cidade é a minha cidade favorita do Brasil. Então gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham uma boa semana e tchau tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri